Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. De política monetária americano, que mostrou que os debates sobre o fim dos estímulos ganham força dentro do Banco Central dos Estados Unidos. Já as bolsas americanas podem engatar a quarta queda seguida. Tanto Dow Jones, o S&P e a Nasdaq, os três principais índices por lá, caem 0,5%, cada um, por três razões. Uma, exatamente as preocupações com a menor injeção de dinheiro, a menor recompra de títulos, aqueles 120 bilhões de dólares que o governo americano recompra dos títulos dos mercados. E, dessa maneira, injeta esses 120 bilhões na economia por lá. Dois, o nervosismo com as bitcoins. Enquanto você estava dormindo, as bitcoins afundaram. Foram até 35 mil dólares essa madrugada. Voltaram, já estão 40 mil dólares de novo. Levanta que o mundo está girando. Três, o minério de ferro afundou com força essa madrugada lá na China. De novo, caiu 6%, totalizando 10% de queda em dois dias. Bom, o grande destaque local foi a aprovação na Câmara nessa madrugada da medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. O texto segue para o Senado. Foi uma vitória do ministro doutor Paulo Guedes. Vai, Paulinho! Ó, o petróleo cai ainda devido, a situação está caindo quase 2%. Essa manhã, o barril Brent está caindo 2,04%. Acabou de aumentar a queda. O barril Brent, que é uma referência para a Petrobras, ainda naquela situação, naquela possibilidade de o Irã poder aumentar a oferta de petróleo no mundo, caso ele chegue em um acordo nuclear com os Estados Unidos. Bom, e o S&P rebaixou a Colômbia hoje para lixo, depois que o presidente Ivan Duque foi forçado a retirar uma reforma tributária importante para a estabilidade fiscal da Colômbia. E os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos são aguardados hoje também para a gente avaliar o ritmo de recuperação econômica americana e ver se isso vai pressionar a inflação ou não. Eu sou o Pablo, bons negócios, vai, tourinho, vai, tourinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.